Música Salve galera, antes do vídeo começar eu gostaria de mandar um grande salve para dois inscritos do canal Tark Tutorial Primeiro salve vai para Beto Games, ele mora no Paraná e vai porã E o segundo salve vai para Demon de Itapeva, São Paulo, tá galera? Tamo junto, um grande salve para vocês, é nóis! Salve galera, Douglas Banner, te daré com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Galera, tamo aqui na frente da TV, vou mostrar para vocês, eu consegui finalmente os polímeros que faltavam, tá galera? Mano, deixa eu colocar aqui esses polímeros, mano, olha isso galera, olha isso mano Meu Deus do céu, meu Deus do céu, nossa, mano Velho, meu Deus do céu, meu Deus, deixa eu tirar um print aqui, mano Mano, mano, vocês sabem como que é difícil isso Mano do céu, meu Deus do céu, vamos colocar aí, meu, nossa, peraí, deixa eu ficar olhando aqui Olha, meu, nossa, vamos colocar aí, finalizar, finalizar, nossa Uh, agora como que eu vou sair com esse tanque daqui de dentro, hein? Como que... já tem um cômodo aqui a mais E o negócio... deixa eu ver se não dá para a gente ir E o negócio é o seguinte, eu vou ter que sair do mapa E entrar no mapa de novo, tá? Para o tanque poder estar saindo daqui de dentro, né? Mano, não tem como eu estar tirando ele daqui não, tá? Mano, eu estou muito feliz, galera, eu estou muito feliz É, vou sair aqui da base, vou... vou entrar de novo Que eu acho que ele vai... ele vai vir mais ou menos para cá, tá? Então deixa eu sair e entrar aqui no mapa E galera, mano, a TVJ está aqui fora, muito legal mesmo Ela liberou um cômodo aqui, muito legal Vou destruir essas paredes aqui depois, ou sei lá o que eu faço aqui É, vou planejar... ainda, mano, meu Deus do céu, olha isso galera Mano, muito bonito, muito bonito Deixa eu... meu Deus do céu, que legal, tá galera? Mano, muito legal mesmo Deixa eu dar um salve aqui para o vídeo, né? Ai, caramba, mano, que legal mesmo Aqui é a parte de trás, né? Para a gente poder estar colocando a gasolina Caramba, mano, não acredito nisso, mano Não acredito Nossa, demorou... mano, nossa, muito, muito Deixa eu colocar essas baterias para cá Colocar essas máscaras Que eu acho que vai precisar desses itens aqui Para poder estar indo lá na... é... Farmar, né? Para poder... um pântano Acho que eu vou pegar mais algumas coisas aqui E é o seguinte, a minha caixa infectada Que eu vou ter que tirar daqui, infelizmente Eu vou perder esse espaço da caixa infectada Ai, ai, ai Deixa eu levar mais algumas armas aqui Só para... deixa eu dar uma olhada aqui Caramba, mano Ai, caramba, que legal Deixa eu levar essas... vou levar essa comida aqui Kit médico Mano, vou encher meu inventário aqui Caramba, mano... vamos lá pegar logo esse... Uh, legal, viu, mano Finalmente eu consegui montar Demorou, tá, galera? Demorou muito Deixa eu ver o barulho da TV Olha, mano Muito louco, galera Caramba, galera, muito legal Aqui é o emblema aqui do tanque da TV E é o seguinte, tá? Eu estava esquecendo aí das coisas que vai precisar lá na torre de vigia Então eu já peguei aqui E... mano, do céu Deixa eu... Ai, que legal, mano Que legal Galera, se você está chegando no canal através desse vídeo Já se inscreva, seja bem-vindo Deixe seu like no vídeo E vamos dirigindo aqui, mano Para ir até o tanque até... Ai, até o... a torre de vigia, mano Eu estou tão... E tem um boss lá, né, galera? Tem um boss lá Eu não vi, assim, gameplays aqui no... no pântano Mas... eu vi alguns trechos de algumas coisas, tá? Que tem... eu sei que tem um boss lá E é meio frorrel, tá? Então... Ó, gastou... É, gastou... Cento, cento e dois aí de gasolina, né? Vamos entrar aqui agora Para ver os perigos... Ai, precisava do pé de cabra Mas... É, vamos ver Vamos ver aqui Vamos entrar Galera, chegamos aqui na torre de vigia, mano Deixa eu dar uma... Uma analisada por aqui Olha, mano Nossa, velho Muito legal, muito legal mesmo Mano, eu já vim já bem fortemente armado aqui É, a gente vai precisar aí de um... De um pé de cabra É, vamos dar uma olhada Ali tem um baúzinho Caramba, mano Muito legal, muito legal Cacetada Deixa eu já abrir já esse carro aqui Beleza Tá o que a gente precisa aqui Ainda tem itens ali também E é o seguinte Então eu vou deixar... É, eu não vou usar essa katana aqui Será que dá para tirar nos zumbis através aqui? Seria muito bom Né, não dá Seria muito bom isso Não dá Então vamos enfrentar aqui os perigos agora Da torre de vigia Eu já vi que é bem from hell Caramba, que legal Que legal mesmo Muito legal Vamos lá Vamos fazer barulho Beleza Já vamos eliminar já Essa... Essa horda de zumbi aqui Vou de VSS mesmo E é o seguinte Esse zumbizão aqui, ó Lança a granada neles Lança a granada... Tá, pega, mano Ai, caramba Pegou a gente Não tem problema não Deixa eu pegar uma certa distância Beleza Ai, caramba Aqui eu sei que ele corre para a Dedéu, mano Ficou preso bem no... No negócio aqui Deixa eu pegar uma certa distância Aí, pegou uma distância Lança nele Ele tira 34 de vida Deixar ele chegar muito perto não Minha habilidade já está... Caramba Ai, ai, ai Deixa eu ver Lança nele Aê Ai, caramba Agora vamos... Vamos cercar aqui Me deu uma porrada legal, hein Ai, não dá para passar aqui Legal Caramba Quase... Meio que buguei ali, velho Tem que tomar cuidado aqui, hein, galera Tem que tomar cuidado Caramba, mano Bem from hell, hein Bem from hell Caramba, ele é rápido, mano Tá Ai, caramba Agora é hora de dar um... Um ataque nele de lança Ai, caramba Já está bem zumbi aqui Beleza Eu vou atrair ele por esses cantos aqui Eu não vou para aquele canto ali, não Vamos correr Eu tenho que trocar essa minha arma também Que já está, já Espera aí Ai, caramba Eu enchi antes Caramba, velho Minha arma vai quebrar Vou fazer o seguinte Vou deixar ele me bater Mano, eu vou para outra Ai, caramba Vou para outra VSS Era que estava mais fácil ali Tá, vamos correr aqui Tá, recebe o que é seu Estamos quase Vou colocar um AK-47 Mas aqui não dá para ele ficar muito Abrindo o baú O inventário, não Beleza Já está quase Ai, caramba Caramba, né Sinistro, hein Vamos lá Não me trava, não Não me trava, não Não me trava, não Nem me tira do mapa Vamos lá Que você já está sendo eliminado Já era Já era, galera Já era Já era Já era Ai, ai Vamos ver Ele dropou um cartão amarelo Tá de brincadeira com a minha cara Você dropou um cartão amarelo, mano Caramba, velho Olha, mano E não dá para passar por ali, não É meio que bugado, hein Esses negócios aí É, mas é last day, né Então vamos lá Mano, esses matinhos Será que dropa Caramba, não dá nem para pegar Esses matinhos Estou buscando Vamos ver aqui o gerador Que eu vou consertar ele Claro, consertar Só isso Dados Só isso Queria que seja só isso Beleza Não tem mais nenhum zumbi E é o seguinte, tá, galera Esses zumbis aqui Eu não vou pegar os itens dele, não É, vou deixar eles como loot Beleza É isso mesmo Depois eu vou Esses itens não somem mais daqui, né Então eu vou Usar como loot Cadê a árvore Árvore de freixo Acho que já deve ter alguma por aqui Deixa eu ver como é que está Meu inventário Está razoável Vamos já pegar aqui Para ver se dá o as Umas madeiras diferentes Com certeza Cadê Beleza Duas toras de freixo Muito legal Nossa, velho Será que tem Deixa eu pegar mais itens aqui Meus itens Aqui, beleza Essa aqui eu ponho lá No tanque Eu acho que era só isso, né Tem mais alguma árvore por aqui Depois a gente pega Se tiver Eu volto aqui depois Vou pegar Essas árvores aqui É árvore de pinho, né Deixa eu dar uma olhada Aqui no tanque Deixa eu já colocar esse tanque Essa gasolina para cá E vamos sair lá para o mapa Vamos lá sair para o mapa Acho que é só isso Olha, tem até um Um gambitinho caído aqui Caramba, mano Muito legal, muito legal Vamos ver aqui agora então Olha lá, galera Olha lá, galera Já liberou aqui A área vermelha E a área amarela Muito show de bola, tá, galera E eu percebi aí na gameplay Agora que eu não trouxe O meu cachorro, né Eu acabei Eu acho que eu esqueci De colocar comida para ele E eles não vieram Tá, galera Mano, muito legal Então é o seguinte Eu acho que eu já estou Até com arma aqui Para o pântano Só que eu estou É... Minha bateria já está fraca E eu estou sem meu dog Então eu vou voltar Lá na base, tá Eu vou deixar aqui Deixa eu ver, ó Meu celular já está quase carregando Então eu vou finalizar O vídeo por aqui Não tem problema não Eu vou gastar um... Eu vou gastar gasolina Para voltar lá para a base lá E eu volto aqui com vocês No próximo vídeo Fazer um gameplay Aqui no pântano, tá Eu vou na área amarela Primeiro, eu acho E depois eu vou na área vermelha Eu não sei como... Eu acho que eu estou bem preparado Para ir lá Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhadinha Nessa área amarela aqui Como é que está Deixa eu encher aqui a energia Porque também já... Caramba, não tem nenhum... É, vamos assim mesmo Vamos dar uma olhadinha Aqui nessa área... Dessa área amarela aqui Muito legal Muito legal mesmo Mano, olha o som Que tem esse aqui, mano Caramba, que legal Tá, galera Que legal Então é o seguinte Deixa eu colocar esses itens Para cá E pior que eu não sei Se eu vim preparado Estou vendo... Ah não, é o... É o do local mesmo Estava ouvindo pegadinhas Tipo as pegadas Então... Mano, eu não sei se eu estou com... Eu estou bem preparado Para vir para cá Beleza? Eu já vi que tem ali Então deixa eu colocar Essa máscara aqui Caramba, mano Olha o som que tem esse aqui Bem, bem legal Tá, galera Bem legal mesmo Vamos já pegar esse aqui Ai, caramba Um enxado do pântano Ah, bem facinho Bem facinho Tranquilo Então vamos lá Pegar esse enxofre aqui A gente precisa da máscara Tá, galera Nossa, tem logo quatro Aqui um do lado do outro Dois enxofres Eu vou aproveitar Que eu... Pior que eu não sei Se eu estou com arma suficiente Este local Vamos pegar esse aqui também Beleza Deixa eu ver como está a máscara Ainda dá para pegar mais Beleza Mais dois Vamos ver se ficou com essa máscara Olha, já está quebrando a máscara Acho que vai dar para pegar Esses dentes aqui com ela Ai, caramba Eita Tem bolt aqui, velho Oxi Ah, agora os... Parabéns, né Ele veio aqui Atrair as coisas Filo da mãe Mano, deixa eu matar ele Ai, caramba A katana Quase Beleza Deixa eu ver se eles dropam Alguma coisa aqui Sua corda mesmo Beleza Beleza Cheio de bola Eu vi mais um ícone ali Eu vi mais um ícone ali Aquela pedra ali O que é que dá para fazer com isso? Será que é pedra normal? Ah, é a pá, galera A gente precisa De uma pá aqui Caramba Ó, já tem itens aí Que a gente precisa Vale, pior que eu Vou tirar eles assim mesmo Eles tiram É bem fraquinho Bem fraquinho Opa Tem mais um chofre ali Dei minha outra máscara Caramba E ainda Beleza, galera O jogo tem uma fechada aqui Acho que é porque Minha bateria está fraca Tá, então Deixa eu já pegar esse item aqui Acabou de passar um boot Correndo aqui Não deu nem tempo De eu matar ele Quem sabe ele dropa Uma pá aí Para a gente poder pegar Aquele item novo ali Dois enxufres aí Mais dois Vamos dar uma analisada Por aqui Beleza Já tem aqui um loot Um baúzinho Vamos ver É, são itens aí Normais Por enquanto Deixa eu pegar esse aqui Eu já estava com sede Ah, aquele Essa carniça Fica cuspindo na gente Não tem problema Deixa eu já pegar Esses outros baús aqui Tá, show de bola Ali tem dois Vai no tiro mesmo Ai, caramba Esse aqui fica cuspindo Eu estou com a máscara ainda Deixa eu tirar essa máscara aqui Tá, esse zumbi do pântano Aqui é de boa Ai, acertou a gente ainda Mano Eu pensei que ia matar ele Ai, caramba Beleza Eu quero saber onde fica aquela caixa lá Beleza Nossa, o mapa é enorme Mano, mapa é enorme A gente já está no final dele Deixa eu dar uma... Pera aí Beleza Beleza Caramba, mano Muito grande esse mapa Tem mais um baú aqui Caramba, agora é isso Beleza Eu vou na arma mesmo Vamos ver o que tem aqui É, são itens normais aí Depois eu pego eles Já está vindo mais um aqui Já está vindo mais um aqui Para... Ai, caramba Eita, pega Beleza Eliminado Subi do pântano De boa Aqui tem mais um Depois eu abro esses baús aqui Vamos fazer a eliminação aqui Deles todos Ai, caramba Nasceu um do nada aqui, mano Acho que estava dentro da água Nosso TV está ali Cadê o baú para a gente abrir? Tem aqui, não tem nada Opa, para cá a gente não veio Beleza Caramba, muito legal, galera Muito legal Comentem aí o que vocês estão achando Será que aqui não tem? Deixa eu dar uma olhada Mais Beleza, eliminado Um caminhão caído, mano Muito legal Deixa eu colocar aqui para encher Mano, eu não estou achando esse barato, não Será que não tem aqui, galera? Eu vi que tem uma caixa Que você tem que usar a bateria Será que eu sou na vermelha? Eu não conheço aqui o pântano, né, galera? Eu não vi ninguém Eu vi a Eu vi que tem uma engrenagem No mapa Você tem que usar a bateria nela Né, mas eu não estou vendo Esta engrenagem Para você queira para eu ter matado ele Mas Não tem problema Uma espécie de um avião caído, mano Que muito louco É, galera Parece que eu não tive sorte Já está vindo Opa É um boot Beleza Eliminado Show de bola Show de bola Era isso que eu estava precisando Uma pá Ai, caramba Os zumbis aparecem do nada aqui Eu estou ali de boa, mano Deixa eu ver aqui O que eu posso estar Caramba, mano O zumbi veio ali do nada O que eu posso estar trocando Mano, deixa eu colocar Este aqui Eu vou deixar Esta catena para trás Deixa esta catena para trás Deixa assim, então Vou pegar esta pá Para a gente poder Pegar aquele item lá É, eu não estou vendo A engrenagem não, galera Aparece os barulhos aqui Bem from hell Tá, mas a gente veio aqui Só para dar uma olhadinha mesmo Vou dar uma farmada aqui Deixa eu olhar aquele item lá Para ver o que vem nele É, galera Eu não sei se é sorte O sessão no vermelho Ai, veio o cara notado Legal, né Deixa eu colocar Os itens aqui na TV Desculpem aí Que eu ainda não Eu ainda não Não familiarizei muito assim Tá, galera Deixa eu colocar Não vai precisar mais Coloco um monte de kit médico Que eu vi que Quando você coloca Vem um monte de zumbi Será que dá para a gente pegar ele? Tem que dar, mano Três turfa Ah, gente Eu consigo três dessa, mano Nossa, que legal, galera Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu trocar aqui A habilidade Ai, calma Eu fiz errado Eu vou trocar aqui A habilidade para o automático E vou dar uma farmada aqui Vou dar uma acelerada Um corte no vídeo Eu vou pegar todos os itens Que tem aqui Para ver o quanto Que a gente consegue, tá? E, galera Eu já formei todos os itens Aqui necessários, tá? Só deixei as árvores aí As coisas normais Então esses foram os itens aí Que a gente conseguiu Beleza? Eu consegui Deixa eu juntar aqui, ó Mano Foi quinze Beleza? Os itens novos aí Da... Mano, muito legal mesmo Estou muito feliz com isso, tá, galera? É... Mano, muito legal mesmo, ó Mano Estou muito feliz mesmo Com isso aqui, tá, galera? Conseguimos aí Esse novo item aqui Turfa Sementes de milho O enxofre E a tora de freixo, tá? Que serve aí para muitas coisas E a gente vai conseguir Muitos itens novos aí, né? Nesta... Nesse pântano, tá? O próximo vídeo aqui Eu vou gravar aí no... Do... Da área vermelha Lá do lado pântano, tá? Mas, logicamente Eu vou voltar lá pra minha base Eu estou sem meu cachorro amigo de verdade Eu gostaria de estar gravando com ele, tá, galera? Então Se inscreva aí no canal Deixe seu like Comenta aí o que vocês acharam, tá? É... Mano Se inscreve aí também Nos canais parceiros É... Twister Games 2019 É... E o Nativo Games aí, beleza? Tamo junto, tá, galera? Mano Muito louco mesmo Eu... Eu queria ter trazido aí a caixa pra vocês Só que o que acontece Essa caixa pelo cotovelo Ela só aparece aí na vermelha, tá? Então Até o próximo vídeo Falou! E aí E aí